Seja muito bem-vindo aqui ao seu programa Vida e Saúde. Se você quer aprender a ter um estilo de vida mais saudável, então fica com a gente porque hoje você vai aprender. Com certeza. E vamos aprender a falar, vamos falar sobre aquela dorzinha chata nas costas. E aí, o que você faz para resolver? Sempre corre para uma farmácia, toma um remédio sem orientação médica ou de repente você espera uma alternativa própria. Você vai atrás de uma opção para poder conseguir, de alguma maneira, resolver esse problema. Hoje vamos te ajudar a entender as possíveis causas da dor nas costas e minimizar esse problema. Com certeza, Paty. A gente também hoje vai falar, porque hoje em dia as crianças, elas se mexem aí, elas já mexem nos aparelhos eletrônicos desde muito cedo. Mas você já parou para pensar se isso pode ocasionar algum prejuízo nas crianças e jovens? Esse é o assunto do programa do quadro, claramente, aqui para você. E como sempre, aqui tem uma receita boa, saudável, especial para você. Vamos te ensinar a fazer uma maionese de inhame. Hum, você vai amar essa receita saudável. E hoje temos também a visita do pastor Antônio Tostes, que vai contar as novidades do Anjos em Ação. Mas antes, a gente sempre separa aqui no programa, no começo do programa, uma reflexão. A produção mostrou um verso que está na Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 84, verso 5. E diz assim, Felizes são aqueles que de Deus recebem forças, cujo coração se encontra num caminho, nos caminhos aplanados. É de Deus que vem toda a força e a gente quer mostrar para você que também é através da saúde, porque é a natureza que Deus deixou para a gente, todos esses remédios. Paty, mas sabe quem vai ficar muito feliz também? É o nosso telespectador hoje no programa, porque tem muita coisa bacana, principalmente no finalzinho, uma receita muito gostosa. Olha só, se eu for você, não sai daí não. 30 segundinhos e a gente volta já. Tchau, tchau. Tchau.